O que a sua grande torcida espera esta noite aqui no Mangueirão? Olha lá, o Jean levantou na hora, a bola passou. GOOOOOOOL! Alegria, alegria, a torcida azulina! Alegria, faça a festa, torcedor azulina! Jean, Jean! Tudo o que a sua grande torcida espera esta noite aqui no Mangueirão? Olha lá, o Jean levantou na hora, a bola passou. GOOOOOOOL! Alegria, alegria, a torcida azulina! Alegria, alegria, a wealth e a vida. Cor меня por paz. Regria, alegria, alegria.